A morte de Isabela deixou de luta o país Pelo pai sem coração e uma madrasta que quis Por um fim na vida dela jogando pela janela Uma maldade infeliz Estado de luta o país como o que aconteceu Era pra ter uma lei como se pensa o meu eu Pagar na mesma moeda pra sofrer da dor da queda Do tanto que ela sofreu Esse fato aconteceu, que triste situação Jogada do sexta andar a vinte metros para o chão Pelas mãos num pai tão bruto Deixando a marca do luto em cada um no coração Ela se foi no caixão, o seu corpo virou sem pus Para que não volta mais, da mesma apagou-se a luz Essa dor nem sempre encerra Comprar a justiça da terra Só não comprar a vida luz Da mesma apagou-se a luz Partiu sem vida e sem voz Deus ganhou mais uma santa E deu amor e lençóis Se foi um véu sem maldade Deixando a dor da saudade Doendo dentro de nós No fantástico eu vi após Uma entrevista somente Da sua mãe biológica Derramando lágrimas quentes Sem sua filha chorando E eu fico lhe perguntando Que país é o da gente Abalou a nossa gente Com essa tristona cena Não tem quem calcula as dores Que sofreu essa pequena Pra o mundo a dor foi tão forte Pra que ter pena de morte E se matar elas em vento Até Deus chorou com pena Nenhum dos dois é amigo Se ela falasse e dizia Em paz com Jesus eu sigo Pra cada um dê perdão E não faça com meu irmão O que fizeram comigo E não faça quando ela E não faça o que foi Obrigado.